salve rapaziada, sai esse motor hoje? 67 por 63 tem que sair tudo eu acho, o que eu quero é hoje, hoje eu quero esse motor finalizado, fechado agora, aí rapaziada, motorzinho 67, motorzinho lá de... quando já tá passado, Queiroz queiroz, os caras falaram pra mandar um salve pro dono da moto, agora o Diogo não tá nem sei o nome do moleque, só o Diogo que sabe, mas salve o menino lá de Queiroz, dono da moto aqui, 67, exatamente, certo, então aqui já tá montado o câmbio, tudo, foi tirado do... isso aí, olha lá rapaziada, deixa eu ligar o frechão daqui, olha lá, foi ligado, foi tirado da engrenagem, engrenagem, biela e aqui o balanceiro, balanceiro foi tirado do balanceiro, passa livre, olha lá, olha lá, passa livre, tá rapaziada? ele tava pegando, passa livre, tava pegando antes, agora ele tá passando... foi dois lugares que tirou do balanceiro, viu? aqui ó, lateral, lateral, lateral e aqui também ó, nas costas, entendeu, tirou um pouco nas costas, ele pegava aqui nas costas do Vira, pegava na biela na hora que fazia o contra, sabe? você entendeu, então rapaziada, tá aqui, câmbio tudo bonitinho, motor passado cola, então é só fechar a carcaça? só, já deixei prontinho pra você, tá tudo bonitinho, ó, rolamento, mas e essa gambiarra aqui, eu fiquei de cara agora, hein, o tal do brasileiro dá um jeito pra tudo, né mano? é isso aí, rapaziada, quem não tem cão, caça com coruja e aí, neguinho, fecha esse trem, então? fechou mete bronca, então, que eu quero ver esse motor fumegando só, só me recorde aqui, que não tá faltando nada é, vamos ver aqui, alguém vê no link e fala, tá faltando alguma coisa ainda ruim, mano ó, todos os rolamentos certinho, bonitinho, rolamento bonitinho, rolamento aqui a tampinha aqui, a tampinha do neutro, roera, roera, tá tudo filé, mano, tudo filé estamos no lugar parece que é só montar aí, vamos isso, já fizemos a pré-montagem aqui, já vimos tudo certinho no vídeo anterior já era, mano ah, mete o pau aí, mete bronca e... e pra oval pô, você esqueceu de uma coisa, neguinho a junta do meio aqui, cadê? a junta daqui não é twister vareta, não, pelo amor de Deus né, junta do meio, mano olha lá, molecada vai que vai, mano, fechou, nossa, tem uma teta, hein foi aí, gostoso, hein é gostoso o motor quando fecha assim, né cadê as para-suja? vixi-maria, mano é, tem um pouco por aí, um pouco ali dentro da caixa dele então, rapaziada, eu vou dar uma pausa aqui, até o neguinho fechar aqui essa carcaça nego bala tá finalizando aqui a moto, motor no quadro, e aí nego bala, como que tá os trens aí? já tá o motor no quadro, tudo brincou aqui, os caras já botam pra arrebentar, né faz tempo que você chegou agora? faz tempo que eu cheguei agora, meu irmão finalizando aqui, coloquei a bomba num lugar aqui, o filtro, né filtro tava tudo embananado aqui, na hora de tirar o motor, a gente acabou desmontando substituir a bateria aqui, a bateria dele a bateria tá ruim, né, mano tem um aparelho que a gente coloca aqui, faz o teste de bateria a bateria dele tava morta, ou seja, não ia dar partida motor já, ah, já colocou os parafusinhos já apertei aqui, tá tudo certinho sensor e tal testei aqui, a bateria tá ligando já o carro ali, tá filézinho a gente não vai conseguir dar uma partida por causa que o escape tá soldando tá isso aí, ah, fala pra galera, o que que tá fazendo o escape? tá soldando, colocando a sonda, né a porca pra colocar a sonda pra fazer o acerto, isso, exatamente certo, rapaziada, então essa moto vai ser um acerto na Nanopro, na Wideband Nanopro porque não tem erro, é, porque a gente vai tudo regular no Nanopro, né, mano, igual a gente tá regulando 190 Nanopro, vai regular agora o 167, os motão, Nanopro, né, mano então o motor já tá aqui no quadro o Nego Bala colocou o motor no quadro é, já colocou o TBI também já, né, Gui? já, tá no lugar já o TBI também tá no lugar já, ó, aqui, ó no lugar, ó ó, o TBIzão ficou meio de lado assim, mas aí o TBI não tem problema porque não é carburado, né, mano quando é carburado, aí não é bom ficar assim porque o combustível, por exemplo, do bazar, né porque ficou do lado é, na hora que você coloca a mangueira que vem direto da bomba de combustível tem, tem um tem um negócio que você coloca assim, ó esqueci o nome abraçadeira? é, como se fosse uma abraçadeirinha aí você coloca ah, sei, 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 sei é, compridão desse tamanho assim pega no quadro uma trava, né, aham pega no quadro, mano aí, tipo assim, esse daí é o único jeito que dá certo tem que estar pegando no quadro, né inclusive a moto vem montado assim, né vem assim já, né aí, no caso, ele teria que tirar do quadro e tal a moto aqui, a relação a gente vai mexer, né ela tá andando 35 aqui, Neguinho acho que é 14, mano 35 15 parece um 15 isso aí não sei, 35, 15 só que a gente vai fazer um passe fino aqui né fazer um passe fino eu tenho lá o 420 e o 415 a corrente tá na bala lá então, vamos testar o 415? o 420? 420, verdade 420, né que vai ser uma moto de dia a dia não vai ser uma moto do Afan que vai ser uma moto de não só pra andar, pra correr, né, mano essa moto que o cara vai andar dia a dia com ela ah, é o 415 que é o 415 o da FAN é o 415 ah, nós temos o 420 lá aí, o 420 esse daqui é o 425 esse é o 428 28, é isso mesmo aí, nós põe o 420 então é isso aí essa moto acho que vai dar bom, hein, Neguinho vai ser uma motinha bem ligeira, né, mano? será que dá pra dar uma partidinha assim? só pra ver como que ponto você vê aí, sem escapamento? é é, só pra ver se o motor roda, né trocou a bateria tudo, tem que rodar eu acho que, ó, dessa bateria aqui acho que é de 6A 6A então, dá uma rodadinha aí que... a gente já finaliza o vídeo aqui depois a gente vai estar com o escape tudo bonitinho partidinha leve vamos ver se ela vai dar uma ligada aqui a bateria nova é pra ligar, né tá injetando? tá injetou e é alco a moto ainda, né? Zalco, Zalco Zalco do bom Zalco do bom vamos ver aí, ó vai, rapaziada tem um carro sem nada, ó o motor tá dentro d'água mas vai estar dentro d'água então tem que colocar o vidro lá dentro vai lá 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 é isso aí, rapaziada então, o próximo vídeo a gente vai andar com ela, então ligar, colocar acertamento e vai ser o primeiro rolê então, hoje tá aqui motor finalizado TBI no álcool tudo bonitinho pô, a gente não sabe quando pede sonda, nada nada então, não é a gente vai colocar a NanoPro aí e é isso aí, mano até o próximo vídeo tchau, obrigado fui tchau, tchau 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 tchau